Música Muito importante sim, porque o tema está em pauta e está sendo conduzido numa linha que não é a melhor pela Câmara, uma espécie de recuo em relação às propostas mais avançadas e, portanto, o lançamento aqui e esse debate que foi feito com várias pessoas envolvidas no tema, uma presença expressiva de deputados e de representantes do povo, é muito positiva para lançar mais o assunto. E o livro que foi realizado pela Fundação Perseu Abrano é uma contribuição importantíssima. Eu até mencionei hoje na minha fala que é o segundo livro que a Fundação faz sobre o tema. O primeiro foi em 2003, chamava-se Reforma Política e Democracia. Agora temos esse, Reforma Política e Democrática, é quase que o mesmo título. Mas é legal nesse intervalo de 12 ou 13 anos você ver como é que o assunto foi sendo, o assunto evoluiu, né? Foi caminhando quais os assuntos naquela época, os atuais e tal. Bacana, muito bom. Música Música